Abertura 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 Ora bem, boa tarde. Já é boa tarde, hein? Já é boa tarde. Vamos ouvir? Quem é que desta plateia acredita que o caminho para um mundo mais justo passa pela igualdade de direitos, deveres e oportunidades entre homens e mulheres? Quem acredita que levanta a mão, por favor? Espetacular. Só para perceber. Ok. Há uns que não levantaram. Obrigada. Então? Dizes-te, digo eu, é que isto que aconteceu a primeira vez é sempre um choque, é uma coisa que pode traumatizar para o resto da vida. Dói, até dói às vezes. Não, temos de dizer, não vamos adiar. Não vamos. Queres fazer contagem? Contamos até três? Três. Três, dois, um. Ok. Três. Dois. Um. Vocês são todos os que levantaram a mão feministas. Portanto, a vocês, os nossos parabéns. Obrigada. A quem levantou a mão, pelo menos, obrigada. São todos feministas, é isso mesmo. Portanto, o que tem que fixar, a primeira coisa, é que o feminismo é exatamente essa igualdade de direitos, de deveres, de oportunidades para homens e mulheres. Já está. Já passou. É só isto. Mas queremos os mesmos direitos. Claro. Cívicos e políticos. Esta parte é importante. É por isso que a luta pela igualdade de género tem de ser de todos os que estão aqui nesta sala, mas parte de uma realidade que é realmente terrível e que não pode ser escamuteada. A história prova-nos que há um género que tem sido oprimido, é um género feminino. E há um género que tem sido opressor, que é o género masculino. Isto é muito desconfortável de se ouvir, nós sabemos, mas é também por isto que é tão importante usar a palavra feminismo sem qualquer espécie de tabu. E ser feminista é ter consciência dessa opressão. E é por isso que o feminismo tem de ser um caminho que tem de ser percorrido com homens e mulheres lado a lado. Ter consciência dessa história, da história dessa opressão e ter vontade para alterar essa história. Todos juntos. Até porque, pensem agora comigo, o feminismo nunca matou ninguém e o machismo mata todos os dias. É verdade. Pensem nisso. Olha aí, mas afinal, estou baralhada. A pergunta era a tua, mas eu continuo baralhada. Por exemplo, as pessoas perguntam, mas com o que é que tem de se parecer um feminista? Ou uma feminista? Então vamos lá explicar isto. Vamos lá. Imagina que vêm todos os formatos. Mulheres, homens, mulheres que se depilam. Incrível, não é? É verdade. Homens que se depilam, outros que não se depilam. Mulheres que usam batom, minissaia, saltos altos. Mulheres que usam ténis, t-shirts, camisas aos quadrados, jeans. Homens que usam batom, minissaia, saltos altos. Homens que usam ténis, jeans, camisas aos quadrados. Até porque esta cena da imagem tem que deixar de ser um assunto. Ser uma questão. É verdade. Portanto, vamos ver como é que eles se parecem. Como é que se parecem? Sim. Ora lá, olha. Barack Obama, feminista. Beyoncé, feminista. Tina Fey, feminista. Aston Kutcher, feminista. Ui, giro. Capicua, feminista. Teve cá dois anos. Nuno Marco, feminista. Will Smith, feminista. Aqui está. Emma Watson, maravilhosa, feminista. Outra, maravilhosa. Ellen, feminista. John Legend, feminista. Kate Blanchett, feminista. Meryl Streep, uma velha. Linda. Meryl Streep, feminista. E podíamos ficar aqui toda a manhã? Pois podíamos. Em resumo, não há uma farda para ser feminista. Ser feminista é acreditar na igualdade de género e lutar por ela todos os dias. Não se pode só encher a boca para dizer que somos feministas, porque agora é muito cool ser feminista. Não é isso. Ser feminista é um compromisso, é uma atitude para se exercer todos os dias. Então, a questão é, porque é que se fala tanto em igualdade de género? Qual é a diferença entre sexo e género? Vamos explicar? Só vamos lá. O sexo é-nos atribuído consoante o órgão genital que é detectado no nosso nascimento. Órgão genital. E a orientação sexual tem a ver com quem nos sentimos sexualmente atreídos? Agora não, baby. Também. O género é a nossa identidade sexual, se nos sentimos homens ou mulheres. Portanto, o género está aqui no nosso coração. Portanto, o sentir nada tem a ver com o que está no meio das pernas, nem com quem queremos relacionar sexualmente, esse sentir. Estão todos a seguir isto? Por isso é que ser feminista implica a luta pela igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas. Mulheres, heterossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, transgéneros, de todas as raças e de todos os credos. Pessoas. Estamos a falar de pessoas. 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 Todas diferentes, mas todas com o direito aos direitos, aos mesmos direitos, às mesmas oportunidades. E pergunto a vocês, isto é tudo muito lindo e tal, mas então porquê que é preciso falar em feminismo nos dias de hoje? Isto é uma pergunta que nos fazem todos os dias. Mas porquê que é preciso ser feminista em Portugal? Claro que é preciso. Vamos concretos. Em Portugal, no ano de 2014, morreram mais de 40 mulheres vítimas de violência doméstica. Em 2015, já morreram 11 mulheres vítimas de violência doméstica. Em Portugal, a violência no namoro, no namoro escolar, aumentou 50% neste último ano. As mulheres em Portugal têm ordenados mais baixos do que os homens nas mesmíssimas funções. As mulheres em Portugal saem em maior número das faculdades, têm melhores classificações e continuam a não estar sentadas nos conselhos de administração e estão em grande minoria nos cargos de desvia. Uma mulher solteira em Portugal não tem direito à procriação médica assistida. Agora, um casal do mesmo sexo em Portugal não pode adotar uma criança. Em Portugal, as mulheres quando andam na rua já interiorizaram como sendo uma coisa normal ouvir as maiores alarvidades por parte de homens desconhecidos. Essa invasão absurda do nosso espaço é uma violência. É uma violência e acontece todos os dias a mulheres de todas as idades. Acontece às vossas mães, acontece às nossas filhas que têm apenas 12 anos e acreditem, não é fixe, não é mesmo? Em Portugal, há mulheres que são mutiladas. Esta é uma realidade que muita gente desconhece, mas é uma realidade. É terrível a mutilação genital feminina e, portanto, ela está escondida em Portugal porque existe e nós estamos aqui também para denunciar. Em Portugal, uma mulher que queira ser mãe tem de pensar duas vezes para não perder o emprego ou a oportunidade de trabalho. E poderíamos estar aqui mais não sei quanto tempo, mas não dá. Portanto, vários são os fatores. Nós, as duas, temos a oportunidade para estar aqui a fazer esta conversa convosco para poder dizer o que pensamos. Porque houve mulheres. Houve mulheres que lutaram, que pensaram, que escreveram, que legislaram. Direitos que para nós são dados adquiridos. Eu decidir, eu votar, para começar. Eu decidir sobre o meu corpo. Por exemplo, sobre a gravidez. E foram mulheres corajosas. Que arriscaram, já se falou disto, não é? De várias gerações. Mas que não tiveram medo. De várias gerações. Logo na Primeira República, Ana de Castro Azório, Adelaide Cabete, Beatriz Ângelo foram pioneiras na luta dos direitos das mulheres. Em plena ditadura, a Maria Teresa Horta, a Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa foram levadas a tribunal por terem escrito um livro onde denunciava a opressão feita às mulheres no nosso país. Já depois do 25 de Abril, mulheres que reconstruíram e continuam a construir todos os dias a nossa igualdade e a nossa liberdade. Madalena Barbosa, Maria Antónia Pala, Maria de Lourdes Pinta Silco, Leonor Beleza. E mais recentemente, no Parlamento, na Academia, nos Tribunais, nos Médias, a Teresa Pisarro Beleza, a Isabel Moreira, a Fernanda Câncio e a Clara Soto Maior. Entre tantas outras, que podíamos aqui estar, lá está também grande parte do dia a enumerar, mas nós pedimos, se não se importam para estas mulheres, uma valente salva de palmas, porque foram elas que nos abriram o caminho para esta talk. Obrigada. Também quero apesar do comando. Bom, o que é certo é que, apesar de todos estes problemas que acabámos de enumerar, até é relativamente fácil ser mulher em Portugal. Mas o feminismo é defender todas as mulheres, e todos os homens, e todos os gays, e todas as lésbicas, e trans. Já lhe enumeraste. Mas é as mulheres. Sobretudo as mulheres. Os homens não precisam de grande defesa. Porque já têm os seus direitos, já sabemos, muito mais adquiridos. Sem fronteiras, não podemos olhar às fronteiras, não é? Até porque nós estamos aqui, muito mais, e é aquilo que nos move, é a tal paixão, que me faz acordar também, às duas da manhã. Não dormir até. Não dormir, para fazer aquilo que eu acho que pode mudar o mundo. Nós estamos aqui para falar por aquelas que, ao contrário de todas as outras que estão aqui sentadas nestas cadeiras, não têm voz denunciar os crimes contra elas cometidos, lutar por elas, saindo do nosso confortável umbigo europeu, para o desconforto e o horror da condição feminina no mundo. Casamentos esforçados de jovens mulheres, de meninas, acontecem um pouco por todo o mundo, mas o Unicef diz que os mais comuns são no sul da Ásia e em zonas da África subsaariana. Mais de 100 milhões, 100 milhões de meninas vão ser obrigadas a casar nos próximos 10 anos. Na Índia, 25 mil mulheres por ano são violadas. Isto significa uma violação em cada 20 minutos. Embora as mulheres nunca liderem as guerras, são as suas maiores vítimas. A violência sexual, a violação, é usada como instrumento de guerra um pouco por todo o mundo. Desde 2014, na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram já raptou desde 2014. Pelo menos 2 mil meninas e mulheres. 72 milhões de crianças no mundo inteiro não têm acesso à escola, à educação. 54% dessas crianças são meninas. Na República Democrática do Congo, que é um dos piores países do mundo para se ser mulher. Mas não se escolhe onde se nasce. Até me custa. 48 mulheres são violadas por hora. 48 mulheres são violadas a cada hora. Esta é a estatística. Em El Salvador, o aborto é ilegal, mesmo que a mulher corra risco de vida. Na Índia, há mulheres viúvas que são proscritas, são expulsas das suas comunidades, são abandonadas. E é assim a tradição que manda. E, portanto, a única perspectiva de vida que têm a partir desse dia é esperar que a morte chegue. Sendo que os crimes contra os homens são os genocídios contra as mulheres, é tradição. As mulheres representam dois terços dos analfabetos adultos em todo o mundo. A política do filho único na China é utilizada para controlar o crescimento da população, gerou uma onda de assassinatos de bebés, assassinatos de bebés do sexo feminino. Pois são isto. 35% das mulheres do mundo já experimentaram violência física ou sexual por parte dos seus parceiros. 38% das mulheres de todo o mundo são mortas pelos homens com quem têm uma relação. Mais de 125 milhões de meninas e mulheres foram genitalmente mutiladas em 29 países de África e do Médio Oriente. E a pergunta que vos fazemos é se continuam a achar que não faz sentido ser feminista nos dias de hoje. A condição das mulheres no mundo, a luta pela igualdade, pela liberdade, a denúncia destas atrocidades e de tantos outros crimes contra as mulheres, a reflexão profunda acerca destas temáticas, a luta no terreno, a ação no terreno, a construção de um pensamento crítico. Isto tudo foi feito por algumas mulheres também ao longo da história e que foram também elas muito corajosas e que também elas nos permitiram estar aqui. Espalhadas por todo o mundo, são as referências do nosso feminismo atual, a Simone Beauvoir, a Gloria Steinem, a Angela Davis e as pioneiras, a Mary Wollstonecraft e a sufragista Emeline Pankhurst. Foram elas e muitas outras que nos abriram o caminho, aliás, e o pensamento, sobretudo abrir o pensamento para esta apresentação, mas também foram elas que nos iluminaram e nos fizeram ver o caminho e depois o parto para a plataforma e o projeto das nossas vidas, a Maria Capaz, é por isso que estamos aqui hoje. Que é uma plataforma que desafia a sociedade portuguesa, a começar aqui por esta sala, a debater, a pensar sobre isto, a refletir sobre os números que acabaram de ouvir, mas sobretudo a combater e a agir e a promover a igualdade de género. A Maria Capaz está em www.mariacapaz.pt, apresenta todos os dias o pensamento de mulheres feministas, faz-se uma catarse, uma reflexão em conjunto, através de textos muito diversificados, de pessoas acreditem das mais diferentes proveniências, opções políticas, credos e dados, mas que têm em comum o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. A Maria Capaz também dá palco às mulheres, ao talento das mulheres, à criatividade, a grandes profissionais, e que às vezes, já nos aconteceu, não tem onde divulgar os seus sonhos, o seu trabalho, o seu talento. E ali tem esse palco. Nós somos as fundadoras deste projeto, que conta com a participação de mais de 300 mulheres, cronistas, artistas, humoristas, fotógrafas, empresárias, engenheiras, arquitetas, desportistas, estudantes, donas de casa, políticas, professoras, atrizes, cantoras, artistas de circo, mães, tias, avós e filhas. Esta é uma das fotos com algumas das nossas Marias Capazes. Estão sempre conosco. Outra foto também. Eu e a Rita somos feministas desde que nos conhecemos. Desde que nos conhecemos como gente, não as duas. Exatamente. Mas isto do feminismo e esta questão tornou-se muito mais séria quando ambas entrámos para o mercado de trabalho, como mulheres, e a nossa imagem exposta publicamente. Perdemos uma e outra trabalho porque queremos ter filhos e queremos cumprir-nos como mães. Perdemos oportunidades de progressão na carreira porque teimamos em ter opiniões, em ter convicções e em dizê-las. Perdemos projetos por recusarmos falar baixinho, ser meiguinhas, dóceis e cúmplices perante situações de injustiça. Fomos consideradas algumas vezes por bossy, mandonas, porque temos capacidade de liderança e assertividade. O role model vigente da mulher e pior da figura pública era, mas ainda é. As senhoras querem-se muito, muito bonitinhas e quanto mais caladinhas, melhor. Ora, nada melhor do que estar a caminho dos 40, partir a leça toda e aproveitar a nossa visibilidade e empenho e convicção e força de trabalho, muita força de trabalho para um projeto que é nosso, mas que é global. O mundo está a mudar. Nunca se falou tanto de feminismo, de igualdade de género. Se olharem para os vossos iPhones, agora até já há emojis para acompanhar o desejo de igualdade e ainda bem. E até existe, imaginem, uma mulher com hipóteses de tomar a casa branca. Vamos, Hillary! O que é certo é que talvez um dia não sejam precisas as cotas e esse dia será o dia em que celebra a igualdade. Talvez um dia não seja necessário comemorar o Dia Internacional da Mulher. Talvez um dia os números horríveis que nós vos apresentámos aqui hoje e as estatísticas trágicas façam só parte de uma lição nos livros de história. Talvez um dia a plataforma Maria Capaz repouse num qualquer museu da igualdade, visitado por um bando de miúdos e miúdas felizes, livres e muito espantados de um dia ter sido necessário criar esta plataforma. Talvez um dia. Talvez um dia. E esse dia será certamente um dia muito feliz, muito livre e muito inteiro, mas é para esse dia, é para esse futuro que trabalhamos. E enquanto esse dia, como dizia a Sofia, inteiro e limpo não chega, há um longo caminho a fazer-te. Não vale sair a meio. Não vale andar de olhos fechados. Este é o momento e também é o vosso momento. E por isso a pergunta impõe-se. O que é que vocês vão fazer quando saírem daqui? Sim, quando levantarem os ratinhos das cadeiras. Não é beber um copo connosco, eu acredito que fosse uma proposta super tentadora, mas o que é que vocês vão fazer realmente quando saírem daqui? Vão voltar às vossas vidinhas normais, vão fazer de se conta que não ouviram estes números e que não conhecem estas realidades? Ou vão realmente juntar-se à luta pela igualdade de género e assumirem-se feministas? Sem medo da palavra, sem aquele peso que toda a gente acha que ela tem. Vamos pô-los a dizer a palavra? Vamos tentar. Vá, diga a palavra, não custa nada. F-M-I-C-T-A. Agora, todos ao mesmo tempo. Um, dois, três. F-M-I-C-T-A. Muito bem. Contamos convosco para mudar o mundo, até porque enquanto houver estrada para andar, amiga... A gente vai continuar. E enquanto houver estrada para andar... E enquanto houver ventos e mar... A gente não vai parar. Não vai parar. E se podem acreditar. Muito obrigada. Contamos convosco. Obrigada.